Assistir TV é um dos hábitos de lazer mais comuns do ser humano, desde que o aparelho foi inventado há quase 100 anos. Dona Vera, por exemplo, tem como costume assistir TV todos os dias. A televisão ajuda bem, né? Eu acho que eu não tenho muito tempo para assistir porque eu trabalho, mas o pouco que eu estou em casa tem algumas coisas que é muito boa, assim, viu? Distrai muita gente, deixa a gente bem informada. A Vera, que completou 71 anos, faz parte da estatística que aponta que 91% das pessoas da terceira idade tem como hobby assistir TV aberta. De acordo com o levantamento, as pessoas com mais de 60 anos costumam consumir os canais tradicionais de televisão. Eu gostava muito de novela, agora não assisto mais, mas eu gosto de repórter, existem algum programa bom. O que eu gosto mesmo é o programa do padre Alessandro Campos. Embora seja um hábito comum, assistir TV pode se tornar um problema nos próximos meses, com a chegada da internet 5G ao Brasil. A transmissão via satélite de canais abertos deve mudar a faixa para evitar interferências, que devem atrapalhar muito o sinal da antena parabólica antiga, que opera em uma frequência muito próxima da que está destinada à internet, podendo causar interferência. Por conta disso, as pessoas precisam correr e trocar suas antenas antigas por novas, como essa, que foi instalada gratuitamente na casa da dona Vera, já que ela faz parte do programa de cadastro único do governo federal. A instalação do equipamento é feita por uma empresa e sem custos aos que solicitarem. Para ter a instalação gratuita da antena digital, é necessário estar no cadastro único, além de já ter a parabólica tradicional instalada e funcionando em casa. Tem bastante canal, né? A gente pode assistir bastante coisa. Os interessados precisam entrar em contato com a central de atendimento do Siga Antenado através do telefone 0800-729-2404 ou pelo site sigaantenado.com.br.